Meus amigos, vocês estão ligados aí que o pessoal da Warner Play liberou ontem uma hora de gameplay do modo invasão do Mortal Kombat 1 E nessa uma hora de conteúdo, meus amigos, tem algumas coisas bem interessantes aqui que a gente precisa conferir Como a aparição de Hanzo Hasashi, o Spectro Scorpion que a gente tá acostumado a era clássica Tem referência a Nightwolf na parada também E a aparição do que parece ser ali o reino do caos Eu separei esses trechinhos aqui pra gente poder conferir e discorrer um pouquinho acerca disso também Saudações deles, sou o Caio Nobre E vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né cara? Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, vamos lá minha gente, deixa eu trocar minha tela aqui Pra gente poder conferir já o primeiro trecho do vídeo que eu tenho que mostrar pra vocês aqui Logo depois deles vencerem uma luta contra o Johnny Cage Que tá com uma skin diferenciada, entendeu? Quando eles terminam aqui, inclusive aparece a notificação de que a skin foi desbloqueada Pra gente poder utilizar no personagem E aí depois disso, eles vão desbloquear uma sala onde eles vão entrar E a gente vai ter uma pequena historinha do espectro que faz referência aí ao nosso querido Scorpion Eu vou deixar rolar aqui e a gente vai comentando um pouquinho acerca disso depois Vamos lá Ó, eles terminaram aqui a lutinha Vai voltar pro mapa Do modo invasão, ó Ó, reparem nisso daí, ó Também Liberou, ó Vocês lembram que no primeiro vídeo que a gente trouxe aqui no canal referente ao modo invasão Essa parte aqui realmente estava bloqueada Quando o boneco chega nessa fase, ó E depois que eles enfrentam o Johnny Cage Que tá guardando essa porta específica aqui desta sala Onde eles vão agora adentrar em um portal, como vocês podem ver aí, ó Acaba liberando aquele espaço ali Ou seja, devem ter fases específicas ou a gente deve ter que avançar uma quantidade suficiente no cenário Pra gente poder ir desbloqueando lugares que a gente não conseguir acesso inicialmente Esse é um dos pontos Mas agora a gente vai, ó O Johnny Cage já faz um aviso ali com relação ao portal e tudo, ó A gente pode até ver, ó Portal E eles vão clicar pra poder entrar, ó E agora tem uma historinha que é contada Se liguem Eu vou falar depois Onde eles vão encontrar um outro Harumi com quem ele poderia re-builder sua família Mas em tempo depois de tempo, ele chegou muito tarde Harumi já estava morto Quando Scorpion chegou a nós, ele foi morto para encontrar, mas ainda não vivo Harumi foi casado com o Khoi-Liang Thwarted yet again, Scorpion's frustração explodiu into rage He has vowed to burn this entire timeline If he cannot have Harumi No one will Ou seja, aqui foi dito que o Scorpion, ele viajou de linha do tempo através de linha do tempo Procurando uma onde a Harumi estivesse viva Pra que ele pudesse começar novamente ali a sua família, né Depois dela ter sido assassinada pelo Quan Chi, como a gente conhece na era clássica e tudo E ele acabou encontrando uma timeline, como o Liu Kang fala ali, né Hours, né A nossa timeline, provavelmente, pelo que eu tô entendendo, é a linha do tempo que o Liu Kang criou A Harumi estava viva, está viva no caso, né Só que o Scorpion não curtiu muito a ideia não Porque a Harumi, no caso ali, né Deu até uma travadinha aqui no videozinho Está casada com o Khoi-Liang Ou seja, um dos grandes rivais dele ali O outro Sub-Zero, no caso Aí ele não curtiu muito a situação E ele se comprometeu a queimar todos e toda essa linha do tempo por conta disso Ou seja, a gente pode ver uma historinha ali do nosso querido Scorpion amargurado Obviamente, acredito eu Isso aí não tem nada a ver com a história que vai ser contada Pelo menos é o que eu imagino Inclusive algumas coisas da cripta lá do Mortal Kombat 11, como a gente bem se lembra, né Tinha alguns trechinhos ali de história contada e tudo Que não eram abordadas no enredo principal Que era contado no modo história, né Mas, vai saber, né, meus amigos Eu achei interessante essa ideia de um Scorpion de outra linha temporal Estar viajando, procurando uma Harumi e tudo E quando ele chega ali, ele acaba encontrando uma viva Só que ela tá casada com um rival dele, cara Imagina a cabeça do maluco como é que deve estar, né Assim, interessante no caso De ele estar viajando entre linhas temporais Não o resultado final ali de quando ele vê a sua amada casada com outra pessoa Né, meus amigos Depois vocês comentam aí o que vocês acharam Dessa pequena historinha que eles contaram aqui E provavelmente nós devemos ter outras também Que eles vão contando À medida que a gente vai avançando aí no modo invasão, cara Achei isso bem legal, a forma como eles estão trabalhando isso Embora eu acho que eles precisam variar mais No esquema de lutas do modo invasão Pra não ser só luta um contra um assim, né Igual o outro vídeo que eu trouxe aqui relacionado a esse modo Onde a gente vê o Liu Kang passando uma fase e tudo Espero que eles variem bastante esse negócio aí, cara Mas nós temos sim algumas coisas relacionadas a segredos aí Pra gente poder ir descobrindo também E é o próximo trecho de vídeo que eu preciso trazer aqui pra vocês, meus amigos Deixa eu até trocar a tela aqui rapidinho Onde nós podemos ver uma referência ao nosso querido Nightwolf aparecendo E também o que parece ser o nosso querido Reino do Caos, meus amigos Que, de acordo com a bio do próprio Havik, né A gente vê que ele vem do Reino da Ordem dessa vez Será que vai acabar surgindo aí durante essa campanha um Reino do Caos? Não sei, vamos ver Aí, ó, eu deixei separadinho esse trecho aqui também pra gente poder conferir Eles acabaram de passar uma fase aqui, ó E quando eles forem avançar ali pra frente no cenário, no mapa Vai abrir um portal que vai levar eles pra um outro reino, ó Abriu ali o portalzinho A gente pode já ver aqui um vislumbre de um reino cheio dessa energia verde e tal Parecendo mais um enxofre, né Aí, ó, quando eles entram, ó Isso aqui tá muito com aspecto de Reino do Caos, cara Não é Netherrealm Porque eu acredito que Netherrealm estaria tudo pegando fogo e tal, né Aí eles abrem um baúzinho aqui E uma coisa interessante, ó Eles acabam pegando umas skins aqui mais pra frente Eles pegaram alguns itens Inclusive um consumível ali, ó Entrou no portal, beleza Chegou ali mais pra frente, ó Vai abrir mais um baúzinho ele poder pegar mais um item Aí eles pegaram essa skin da Tânia, ó Bem interessante A gente tinha visto até em imagens anteriores aí pela internet Afora essa skin aparecendo Alguns consumíveis ali pra poder se utilizar Bacana E aí ele vai teleportar de novo, ó Aí ele vai pra um outro ponto do cenário aqui, ó A pessoa que tá jogando Onde ele vai abrir mais um baú E mais pra frente ele vai encontrar um Test Your Might, ó Mais uma skin da Kitana também Que a gente tinha visto aí pela internet Pessoal publicando, né Aí, ó Aí eles acabaram chegando em um Test Your Might Que vai ter agora uma referência do nosso querido Nightwolf É bem sutil, cara Mas é uma referência, querendo ou não, né Ó Eles vão errar E aí ele vai ser assassinado, Kung Lao Olha lá É total Nightwolf isso aqui, velho As flechinhas verdes, ó E o machado também acertando o oponente E ainda tem uma fala, cara Peraí Ele fala retorne pra não sei o quê Muito louco isso, cara Muito louco Eu não consegui realmente entender O que ele fala ali no final Acredito que seja o Nightwolf falando Porque depois o boneco é assassinado no Test Your Might Com ataques dele Mas, pô Achei bem legal essa referência, cara E o Nightwolf, ele é um boneco Que eu gostaria demais Que eles trouxessem nesse Mortal Kombat 1 pra gente, né Então, basicamente, pessoal Tem algumas outras coisas bem interessantes, tá Nesse modo invasão aqui Recomendo que vocês assistam o vídeo completo aí Da Warner Play pra vocês verem Tem pose de vitória do nosso querido Raiden também Que a gente ainda não tinha visto e tudo Mas, por enquanto, o que eu queria trazer pra vocês, pessoal É isso, ó Nós temos aí um vislumbre do que parece realmente ser O reino do caos aqui Mesmo que seja bem rápido Eu fico pensando se isso vai acabar surgindo No modo história, né Na campanha que a gente vai acompanhar do jogo Tivemos ali aquela breve história também Do Hanzo Hasashi Do Liu Kang contando Que ele foi procurando a Haruma Em várias linhas do tempo E agora, obviamente Eu quero muito saber a opinião de vocês, rapaz Com relação a tudo isso Que foi mostrado aqui no modo invasão E se isso deixa vocês mais ansiosos Poder jogar E descobrir quais outros segredos Esse modo guarda pra gente ali Em termos de história Itens e tudo mais Que a gente pode acabar encontrando Eu vou adorar ver a opinião De cada um de vocês, meus amigos E mais uma vez Não se esqueça de deixar o likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a dedicação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos vocês aí E até mais E fuemos, meus amigos Tchau, tchau E aí E aí